O Caged divulgou o balanço da geração de empregos no país. Em 2018, foram quase 530 mil novas vagas de trabalho. E o número também foi positivo em Rio Preto. Daniele estava em busca de uma oportunidade de trabalho. Conseguiu um estágio e foi efetivada no ano passado. Estava bem complicado de achar trabalho, estava parada também, mas consegui aqui e graças a Deus também aqui. Na mesma empresa, o Regis também foi contratado em novembro de 2018. Ele levou 30 dias para conseguir a vaga. Uma empresa que eu já tinha uma admiração, já gostaria de conhecer, fazer parte. E agora vir fazer parte dos funcionários, vamos dizer assim, trabalhar efetivamente dentro do grupo, para mim está sendo muito benéfico. Eles fazem parte dos 529 mil e 500 empregados que conseguiram uma oportunidade de trabalho no país em 2018. Segundo dados divulgados pelo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, esse foi o melhor resultado desde 2013. Segundo o diretor comercial da empresa, que atua no ramo da construção civil, só no ano passado foram 120 contratações. E para 2019, mais 100 vagas devem ser abertas. 2019 continua acelerando. Janeiro já começou como um bom mês, o trimestre tem uma expectativa boa. O segundo semestre tem uma expectativa ainda melhor, um crescimento aproximado de 20% a 25% na companhia. Em Rio Preto, 2018, também foi um bom ano com saldo positivo de 1.836 vagas criadas na cidade. O setor que mais contratou foi o do comércio e serviços. Segundo este economista, a recuperação do mercado brasileiro influenciou diretamente na geração de empregos, cenário que beneficiou também a abertura de novas vagas na região. Isso é fruto de medidas econômicas tomadas que já começaram a provocar uma estabilidade econômica no país. Toda empresa fica muito preocupada com a economia brasileira. Então, ela não investe em termos de investimentos de prédio, máquina e também não contrata. Para 2019, a expectativa é de que o mercado continue crescendo se todas as mudanças propostas pelo governo sejam cumpridas. Para que isso melhore, não precisamos de muitas reformas no Brasil, principalmente a trabalhista. A trabalhista, nos moldes que ela existe hoje, ela é um empecilho à contratação do empregado. A mudança tem que ser radical para que você tenha um emprego e receba principalmente o salário.